Música Os postos de Aracaju já começaram a repassar o produto com o reajuste. Para quem esteve nos postos de gasolina foi fácil perceber o aumento. E quem precisou abastecer o veículo gastou um pouco mais. A gasolina é um produto que é taxado em dólar. Todo mundo sabe que tem que acompanhar a inflação. Porém, eu acho que todos os outros produtos, os aumentos de todos os outros produtos dependem até da gasolina. O importante que eu acho, se puder acontecer, para não haver a cartelização, seria o quê? A livre concorrência. Eu estou em um posto aqui que 10 centavos mais barato do que no anterior. Então, bem interessante para mim. E uma coisa que eu me pergunto é por que só agora esse aumento. Desde a última sexta-feira, a Petrobras reajustou os preços dos combustíveis nas refinarias. A gasolina teve um aumento de 3%. Já o diesel, de 5%. Em alguns postos de Aracaju, é possível encontrar a gasolina, nos valores entre R$ 2,79 e R$ 3,13. Já o diesel, no valor de R$ 2,79. Os clientes agora devem adequar o orçamento aos novos valores. Todo mundo, né? E principalmente, não só o particular, mas principalmente as empresas. Isso vem um custo geral para todas as empresas. Então, no fim, quem vai sofrer é toda a população mesmo. E aí, e aí... E aí...